Fique comigo E ter na hora que desejar E receber os carinhos meus O que farei sem teu amor? Se o meu vício é você Se eu vou dormir e sonho contigo Procure me entender Te amou Te amou Ninguém pode imaginar A falta que você me faz Cada dia, a cada hora Fico te querendo mais Não quero te perder Só sei amar você Eu morro de ciúmes Não vou te esquecer Ninguém pode imaginar A falta que você me faz Cada dia, a cada hora Fico te querendo mais Não quero te perder Só sei amar você Eu morro de ciúmes Não vou te esquecer Bandeira E ter na hora que desejar E receber os carinhos meus O que farei sem teu amor? Se o meu vício é você Se o meu vício é você Se eu vou dormir e sonho contigo Procure me entender Te amou Te amou Te amou Ninguém pode imaginar A falta que você me faz Cada dia, a cada hora Fico te querendo mais Não quero te perder Só sei amar você Eu morro de ciúmes Não vou te esquecer Ninguém pode imaginar Ninguém pode imaginar A falta que você me faz Cada dia, a cada hora Fico te querendo mais Não quero te perder Só sei amar você Eu morro de ciúmes Não vou te esquecer Ninguém pode imaginar A falta que você me faz Cada dia, a cada hora Fico te querendo mais Não quero te perder Só sei amar você Eu morro de ciúmes Não vou te esquecer